Boa tarde, pessoal! Hoje, sexta-feira, eu estou aqui fazendo um mini-vídeo pra ver, mostrar pra vocês a minha nova e última obra. Bom, pessoal, não sei se tá ficando bom aí não, porque eu tô de celular novo. E aí, hoje, vocês lembram do meu cingônio? Então, pessoal, eu fiz roupa nova pra ele. Tá vendo esse vaso aqui que parece retalho? Não é retalho, viu, meus queridos? Isso aqui é papel de presente. Então, pessoal, aproveitando a ideia aqui, olha o tamanho do meu pé de cingônio. Olha, se vocês achavam que ele era pequenininho, ele tem mais de um metro, um metro e vinte mais ou menos. Quer ver que não é mentira minha? Quer ver? Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o tamanho do meu pé de cingônio. Olha, esse aqui é meu manequim. Opa! Olha aqui, minha fita. Quer ver? Lá de cima da minha fita, até aqui embaixo, tá dando um metro eitinha. Tá vendo? Mais ou menos um e dez. Não, dá mais um e dezoito. Lá embaixo dá um e dezoito. Né? Mas ele bem grande, né? Pois é, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês como que eu fiz esse vaso. Ah, e os méritos é da nossa querida amiga Maria José do canal Espaço Verde. Beijos, Maria José! Maria José ensina a fazer lá no canal dela, é mármore. E eu não vou fazer mármore, não. Mas a ideia é dela, o mérito é dela, viu? É bom lembrar. Até coloquei porque, tá vendo? Ainda falta eu passar o verniz nele. Eu vou usar o verniz... Opa, são praia. É, verniz acrílico brilhante. Porque, por enquanto, ele tá dentro de casa, até porque o cingono não gosta de sol, né? Mas, quando algum dia ele for pra chuva, achar uma sombrinha legal lá pra ele na chuva, aí ele pode molhar. Então, pessoal, o que nós vamos gastar? Já que eu vou passar pra vocês a listra de material. E estaremos fazendo outro modelo, porque esse já está pronto. Falou? Isso aqui que vocês estão vendo é os materiais que eu estarei usando. Eu estou usando aqui cola branca, de qualquer marca, né? Isso aqui é cola também, que eu coloco no bico pra facilitar. Revistas, né? Ou, no meu caso, papel de presente. Agora, foi o Natal, o Ano Novo, todo mundo deu muito presente. Então, aí, pega os papéis de presente e recorta em pedacinhos. Tá vendo? Esse foro que eu usei naquele vaso lá, ó. Esse papel vermelho aqui. Tá vendo? Aí, você vai usar cola. Coloca a cola numa vasilha com um pouco d'água. Derrete ela, dilui ela, né? E aí, eu estarei fazendo e mostrarei pra vocês. Ok? Bom, pessoal. Vocês vão pegar a cola branca. Vai desquejar em um recipiente. Ó. Cola à vontade. E aí, você vai pegar um pouco de água. Vai pôr, pra ajudar essa cola a dissolver bem. Acho que eu exagerei. Precisa valer mais. Mas tá bom. Tá quente também um instante. Nossa, exagerei bem. Vai misturar ela até ela ficar bem homogênea. E aí, em seguida, você vai fazer isso aqui. Vai pegar um vaso. Você disse que ele não está mais tão bonito. Pra ficar na sua sala. Né? Nesse caso aqui é uma maranta. Maranta zebina. Ela tá meio fechada porque aqui é meio quente. Ela não gosta de calor de espécie nenhum. E aí, você vai pegar os seus atas que se despertaram. Nesse caso aqui, eu vou fazer ainda com papel de presente. Mas você pode fazer que nem a Maria José. Usar jornal, revista e fazer. No caso dela, ela ensina a fazer mármore, marmorizar. Eu não estou ensinando a fazer marmorizado. Eu estou ensinando a revestir o seu vaso. E utilizando papel de presente. Você vai rasgar o papel de presente em pedaços que não são uniformes. Ó. Pequenos, médios, grandes. Na prazer. Agora. Bom pessoal, depois de rasgado, você passa a cola diluída na primeira faixa do seu vaso. E aí você vai intercalando. E você coloca... Ó. Pode usar o pincel. Bebe, né? Você vai pegar ele e vai passar por cima do papel. Eu estou de lado aqui para mostrar para vocês. Aí você vem com o outro e vai fazendo a intercalação. Como esse vaso tem ondinha, não é liso, igual esse dali. Ô, câmera-me. Esse vaso tem ondinha, não é tão liso como esse vaso aí. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mais nada que você não tire de letra. Aí o que você vai fazer? Intercala. Procura não colocar a mesma cor muito próxima. Ô, câmera-me. Presta atenção. E aí, você vai intercalando. Isso. Vai ficar diferente, tá vendo? Se você coloca muitos próximos um do outro, o da mesmo jeito, não vai ter, não vai dar esse efeito. E as mais retinhas, que você não rasgou tão bem, bota para a parte de dentro. Viu? Isso. Dá uma pausa aí, depois você volta para a gente mostrar como ficou. Pessoal, nessas partes aqui, que é o acabamento, você vai usar uma ponta de acordo com o pé do seu vaso. Então, é muito interessante que você deixe o acabamento, como no caso da cerâmica, também. Por último, e se eu não disse, use um pincel de sardas grandes e macias. Muito pequenininho, vai te dar trabalho para você estar passando nos lugares, para render, no caso, né? Então, muito pequenininho não é bom. E outra, sempre que você for fazer essas partes, se for igual o meu vaso, ou igual aquele, você deixa essas beiradinhas, assim, retinhas. Ok? E não esquece de passar a cola por cima, sempre por cima de tudo, tá? Para poder firmar bem, que a cola ajuda. Ela é... A primeira parte que vai dar aderência é quando você passa a cola. E quando estiver nessas partes, se o seu vaso tiver essas nervuras que nem o meu, você não esquece de passar o dedo para poder pegar bem a nervura. Olha, passe o dedo, tá? Com ele já úmido, para tirar as bolhas. Viu? Dessa forma. Tá? Porque assim, porque o pincel, se ele for bem macio, ele não vai tirar. Se for muito grosso, ele vai rasgar o papel. Então, o melhor que você use o seu dedo para alisar bem e tirar essas bolhas. Tá bom? E tenha sempre do lado um pano úmido, porque um pano seco não vai ser muito bom para você, não. Um pano bem úmido para você estar limpando o seu dedo. Pode ser um pano velho na toalha, qualquer coisa. Pode passar. Pessoal, está pronto o segundo vaso. Ainda tem uma olhada de perto. Ainda não secou. Eu ainda estou tirando as bolhas. Tem muita bolha ainda para ser tirada. Mais devagar ele vai, porque ele, como eu falei, está plantado uma maranta. E aqui está muito quente, porque tem uma teia clara aqui em cima. e a minha maranta não gosta de calor. Ela está até queimando algumas folhas. Eu vou pôr ela dentro de casa. Então, as que vão para dentro de casa vão ganhar vaso estampado, colorido, bonitinho. Aí, olha, pessoal. Tem ainda as bolinhas, está vendo? Mas aí você tira todas as bolinhas, tá? Olha como ficou o outro. Já está pronto. Só falta passar o verniz. Ficou lindo. Vocês já viram. Então, é isso, pessoal. Se você gostou, curta, compartilhe, tá? E os méritos vão para a Maria José, que eu já falei aqui, tá? Do canal Espaço Verde. Beijos, Maria José. Obrigada pela grande ideia que você deu. O dela é diferente, tá, gente? O dela eu vou fazer depois, que é uma espécie de marmorização que ela faz com papel de revistas. É quase igual o meu, só que no caso do dela, ela risca aqui com a caneta, usa um papel mais claro, né? E ela risca com a caneta de escrita permanente e depois verniza. Fica realmente marmorizado. Uma coisa mais linda. Se vocês quiserem, podem ir lá no canal dela e confiam. Tá? Maria José, obrigada pela ideia. Os méritos são seus, tá? É assim que tem que ser, pessoal. Se a gente tá copiando a ideia de alguém, a gente tem... Isso aqui é o nome, tá? É a placa de identificação. É... A gente tem que falar o nome da pessoa que deu a ideia, porque a gente não vai querer roubar o mérito do outro, né? Mas a gente pode aprimorar o nosso meio, o nosso jeito, como eu fiz aqui. Ainda não tá seco, né? Mas já está lindo. Se você gostou, curta. Deixa aquele joinha. Compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Tem uma plaquinha vermelha aí de baixo. Tá bom, pessoal? Aí você vai lá e se inscreva, tá? Então tá, pessoal. Por hoje é só. Beijos pra vocês. Fiquem com Deus. Tá? E até o próximo vídeo. Eu vou fazer mais uns aqui, depois eu mostro no outro vídeo pra vocês, tá? Tchau!